Este é o século urbano. As cidades oferecem a promessa de produtividade, equidade e de um planeta mais verde. Mas os modelos de urbanização de hoje são insustentáveis. Nós ainda teremos que construir 75% do ambiente urbano de que precisaremos em 2050. Essa é uma oportunidade de promover uma urbanização correta. Precisamos mudar o modo como as cidades são construídas, administradas e a forma como vivemos nelas. E cidades do mundo todo estão mostrando como podem ser parte da solução. O transporte é um elemento chave nas cidades. Há 12 anos criamos a Embark para encontrar maneiras sustentáveis de mover pessoas com eficiência. Trabalhamos em escala local e global apoiando as cidades e formando parcerias sólidas para enfrentar os grandes desafios de mobilidade urbana, como a ampliação dos sistemas de ônibus de alta capacidade e rapidez, o BRT. Já ajudamos 5,8 bilhões de pessoas a se moverem de forma mais sustentável. E devolvemos a elas 1,2 bilhão de horas úteis para o trabalho, educação e lazer. Aprendemos que os problemas urbanos e as soluções estão interconectados. As cidades frequentemente precisam de conhecimento técnico e orientação imediatos para evitar as armadilhas do desenvolvimento não sustentável. Para responder aos desafios urbanos em ampla escala, criamos o WRI Ross Centro para Cidades Sustentáveis. Estamos partindo de experiências transformadoras, práticas e lições aprendidas com nossos parceiros e combinando-as com a força do World Resources Institute para criar soluções que possam ser repetidas em todo o mundo. Vamos combinar a expertise técnica do WRI com nossas equipes locais e nossos parceiros para ajudar as cidades a tirarem grandes ideias do papel. Vamos usar os dados e as ferramentas do WRI, como o Aqueduct, que analisa os riscos de enchentes, e o Greenhouse Gas Protocol for Cities, que mede as emissões de gases de efeito estufa das cidades. Juntos, vamos continuar ajudando as cidades a encontrar ideias inovadoras e fazer das áreas urbanas bons lugares para se viver, focando em desafios específicos como desenvolvimento urbano, mobilidade, água, saúde, segurança viária, energia e governança. Esse é um grande desafio, mas uniremos forças com você, nossos parceiros atuais e futuros, para colocar em prática soluções sustentáveis, inovadoras e pragmáticas que funcionem localmente e em escala global. O que começou como um trabalho em mobilidade urbana sustentável é agora o WRI ROS, Centro para Cidades Sustentáveis. Ajude-nos a remodelar nossas cidades, para que os sonhos de cada um possam florescer. Saiba mais em wricidades.org.